Seja muito bem-vindo à escuridão. Eu sou o senhor Oculto. O mal que está por vir. A Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial pode estourar a qualquer momento. O início do fim. Será que em diante, depois dos atentados em Paris, deu-se o início à Terceira Guerra Mundial? A tão temida guerra. Terceira Guerra Mundial. Nós já sabemos que França, Rússia e Estados Unidos declarou guerra com todo o Estado Islâmico, a Ísis. E agora, ainda por cima, nossa presidente dá uma de maluca e compra guerra com os terroristas. Muito inteligente, nossa anta. Ops, digo, nossa presidanta, denta. Essa mulher, a senhora de uma puta, só tem feito cagada ao longo do seu mandato. Uma das maiores cagadas que já tem feito, agora, foi querer arrumar guerra para o Brasil. Ela não consegue nem cuidar dos maus elementos que há em nossa nação, vai querer comprar guerra com a Ísis. As Olimpíadas de 2016 está vindo aí. Imagino que está por vir pela frente. Bom, após o pronunciamento da presidente em rede, muita gente do Brasil está com medo do que pode vir acontecer aqui em nosso solo brasileiro. E você, o que acha que pode vir acontecer aqui no Brasil? Você acha que também pode ocorrer atentados terroristas aqui no Brasil? Lembrando que as Olimpíadas é em 2016. Será que vem merda pela frente? Bom, deixe aí nos comentários a sua opinião e vamos debater sobre esse assunto. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Um forte abraço. Obrigado.